A polícia penal impediu que materiais ilícitos entrassem na penitenciária Mata Grande na madrugada de segunda-feira, dia 27, em Rondonópolis. Só na madrugada, duas tentativas foram impedidas. Na primeira ocorrência, a polícia prendeu um aparelho de drone contendo materiais ilícitos. Os produtos ilícitos seriam entregues a recuperandos. Ainda na madrugada, outra tentativa de arremesso, desta vez no anexo. Policiais haviam recebido denúncia anônima de que tentariam lançar celulares por cima do muro. Diante da informação, os policiais ficaram à espera. Foram apreendidos quatro aparelhos celulares, três fones de ouvido, quatro carregadores e um estilete artesanal feito de camisinha que seria usado para recolher os aparelhos. Segundo a polícia, tem se tornado constante estas tentativas devido ao cancelamento das visitas ocasionado pela greve dos policiais penais que reivindicam melhorias salariais.